É o item de número 20, que foi destacado do bloco, cujo processo é o de número 48500001704 de 2008, relativo ao resultado da audiência pública número 10 de 2018, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a reorganização do manual de contabilidade do setor elétrico e delegação de competência para a sua alteração. O responsável é a superintendência de fiscalização econômica e financeira e o diretor relator, Thiago de Barro Correio. Segui a sequência dos reajustes, esqueci que tinha um pedido de... Bem, a usina hidrelétrica Nova Palma, é o item 5, né? 20. Então, é a trata do fechamento da audiência pública. Então, o decreto 82962, de 29 de dezembro de 1978, instituiu o plano de contas de serviço público de energia elétrica, que ao longo do tempo sofreu diversas modificações para essa adequada legislação vigente à época. A superintendência de fiscalização econômica e financeira, a SFF, por meio da nota técnica de número 245, apresentou uma proposta para a reorganização do manual de contabilidade do setor elétrico e delegação de competência à SFF para a sua alteração. Na segunda reunião pública ordinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2018, esse colegiado decidiu instalar a audiência pública por intermédio de intercâmbio documental no período de 1º de fevereiro a 19 de março de 2018, com isso acolher subsídios para a reorganização do manual de contabilidade e delegação de competência à superintendência de fiscalização econômica e financeira, SFF, para sua alteração. Por meio da nota técnica número 50, a SFF avaliou as contribuições recebidas e encaminhou o processo para a deliberação do diretor e colegiado ao relatório. Temos um pedido de sustentação oral, o qual será feito pela senhora Natália Nóbrega, representante da Associação Brasileira de Energia Limpa, Bragel. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer o pedido dos meus associados. Bom, foi emitida em março, final de março, a nota técnica com o resultado da audiência pública número 10 e nela a gente viu que não contemplavam as sugestões da Bragel. Essas sugestões foram apoiadas, foram respaldadas pela Resolução 273 de 2007. E eu acho que vale a pena se atentar que, no seu artigo 15, fala que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório e que esse processo decisório é aquele que implica em efetiva a afetação de direitos dos agentes do setor elétrico. Então, assim, o nosso pedido vem apenas garantir que isso fique mais claro no resultado, na resolução que vai sair dessa audiência pública. A gente tinha feito uma contribuição, ela engessava um pouco o anel de fato, e aqui a gente traz uma minuta de texto, de sugestão, um pouco mais flexível nesse sentido. Por exemplo, o artigo 6º ficaria, daria a SFF, considerará a oportunidade e conveniência para as atualizações do manual de contabilidade e deverá avaliar a necessidade de análise de impacto regulatório e a abertura de consulta pública. A gente sugere que seja mantida a avaliação da necessidade de análise de impacto regulatório, porém, nos casos previstos no parágrafo 1º do artigo 15, que seja aberta uma audiência pública. Lembrando que esses casos, antes a gente pedia que em todos os casos fosse aberta consulta pública, como seria de função da SFF. Mas, assim, ampliando um pouco e tirando um pouco esse engessamento, a gente pede que seja aberta a audiência pública quando ocorrer efetiva a afetação dos direitos dos agentes. A mesma coisa seria para o artigo 7º, que a gente apenas inclui a mesma previsão, observando quando couber o disposto no parágrafo 1º do artigo 15. Acho que vale a pena ressaltar aqui que sempre que houver alguma alteração, conforme a Resolução 273, houver alguma alteração, ou resulte em proposta de emissão ou aperfeiçoamento de regulamentos, a diretoria colegiada deliberará sobre a instalação de audiência pública. Então, a audiência é sempre um ponto final dessa trajetória, caso haja alguma afetação ou alteração. Por isso que nós pedimos que seja sempre, nesses dois casos, aberta audiências públicas. Assim, nós não vemos por que não ser colocado, é algo que só traria mais transparência e previsibilidade, segurança jurídica e regulatória. Então, diante disso, nós solicitamos que, nesses dois parágrafos, sejam incluídas a previsão de que seja aberta a audiência pública, sempre que observados o parágrafo 1º do artigo 15 da Resolução 273. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, durante o período da audiência pública, foram recebidas um total de 10 contribuições, encaminhadas pelos seguintes interessados. Então, tem a Andréa Cristina Bouser, a transmissora de Aliança de Energia Elétrica, a Taesa, o Instituto de Engenharia do Paraná, a Associação dos Contadores do Setor de Energia Elétrica, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Eletropaula, Brad, Engenhe, Coelba e a DPNG Renováveis. Inicialmente, existe que as contribuições apresentadas estão colocadas, são tratadas na nota década número 50 de forma tabulada e detalhada as razões pelas quais não foram aceitas ou foram aceitas as contribuições. E, dentre as contribuições, destaca a manifestação positiva, a iniciativa da SFF em organizar o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e a Delegação da Diretoria para que a Superintendência realize de forma tempestiva as atualizações necessárias. Nesse sentido, trago esses retos das contribuições de associações da Brad e da Bracone. Então, a Brad destaca que as propostas apresentadas no processo 10 de 2018, que trata da reorganização de menor contabilidade, delegação de competência para sua alteração, deverão trazer uma simplificação no processo de atualização do referido manual e, consequentemente, maior agilidade nesse processo. A prática tem demonstrado que, em muitas ocasiões, embora exista um consenso entre a área técnica da ANEL e os agentes, a introdução de alterações tem sido um processo demorado, em razão da necessidade de atender ao rito procedimental estabelecido para a posterior aprovação à diretora e colegiada. A nosso ver, além dos limites estabelecidos na minuta proposta, a SFF saberá identificar com clareza a eventual necessidade de submeter a apreciação à diretoria e alguma alteração procedimental que, porventura, possa ter um impacto mais relevante para o mercado. Dessa forma, apoiamos a proposta minuta apresentada pela AP, 10 de 2018. Em relação à Abracone, ao tempo em que manifestamos nossa concordância com a iniciativa, entendemos que essa decisão vai ao encontro do dinamismo observado no setor elétrico brasileiro, nos seus diversos segmentos e áreas de atuação. Os instrumentos normativos e interesses setorais requerem e exigem registros contábeis tempestivos e demonstrações contábeis regulatórias mais transparentes e completas. Na nossa opinião, delegar a competência à SFF com relação a esse assunto, trará necessária agilidade aos registros contábeis que, por sua vez, darão suporte técnico e normativo ao processo de convergência e ou conciliação entre demonstrações contábeis societárias e regulatórias. Isso que, em ambos os casos, o objetivo é prestar ao leitor a demonstração financeira e à sociedade como um todo informações úteis e de fácil entendimento. Registramos ainda a constante interação sempre que necessário entre os profissionais dessa agência, em especial da SFF, com os contadores do setor elétrico, com o intuito de buscar a melhor prática contábil inerente nos termos em discussão, de forma proativa e transparente. Por fim, ratificamos nossa visão positiva sobre tal iniciativa e colocamos a Abracone à disposição dessa agência para colaborar com a ANEL naquilo em que ela entenda ser possível. O Instituto de Engenharia do Paraná destacou na Notatec nº 245, é bem elucidativo e apresenta uma sensível melhora para aprimoramento do manual de contabilidade. O Instituto ainda sugere incluir a necessidade aqui de consulta pública no caso da SFF sugerir mudanças procedimentais que impliquem em aumentos tarifários. Quanto ao segundo ponto da contribuição do IEP, é importante esclarecer que, apesar da preocupação colocada pelo Instituto, qualquer alteração podimental no âmbito do CMSE é per se e não resulta em aumentos tarifários, uma vez que qualquer aumento tarifário carece de regulamentação específica, com previsão nos procedimentos de regulação tarifária por RET, cuja competência por aprovação é da diretoria colegiada da ANEL. No entendimento da EDP Energias do Brasil, tal medida vem dar maior flexibilidade a importantes aspectos cuja alteração na maior contabilidade se faz necessária. Contudo, as políticas contábeis carecem de atenção, bem como a abertura de contas do RET no manual. Ainda na contribuição da EDP, se entende que as instruções contábeis deveriam constar da dimensão principiológica e apresentam a seguinte motivação. É de extrema relevância que haja estabilidade nas instruções que envolvem as macrocontas, por exemplo, determinando como registrar os ativos e passivos regulatórios, o imobilizado e o intangível, e os resultados das empresas, por serem premissas básicas existentes nos princípios contábeis, geralmente aceitos e descritos como os principiológicos. Alterações nesses princípios podem gerar impactos relevantes sobre a posição patrimonial das empresas e sobre os resultados contábeis, podendo afetar, por exemplo, a base para o cálculo de encargos setoriais e para revisões tarifárias, no que tange o reconhecimento das receitas, bem como a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro das empresas e por isso motivos devem ser decididas pela diretoria colegiada. Entendo que tal contribuição não deve ser acatada, por entender que as instruções contábeis decorrem da estrutura composta pelo leico de contas, técnicas de funcionamento e técnicas de funcionamento que formam o plano de contas. Essas instruções contábeis têm um papel de prestar orientações mais detalhadas, de forma agrupada por capítulos, que não são passíveis de constarem nas técnicas de funcionamento do manual, ou seja, são dispositivos que contribuem para a melhor compreensão da prática contábil, auxiliando a utilização das contas contábeis previstas no elenco de contas. Destaco ainda a contribuição da Thaisa, que em consonância com a proposta da nota técnica 245, sugere a inclusão da dimensão procedimental, a possibilidade de flexibilização dos prazos de envio de informações contábeis. Essa contribuição foi aceita e está refletida na minuta de resolução proposta. Por fim, registro que algumas contribuições, apesar de não terem relação com o objeto da audiência pública, são relevantes para aprimoramento do manual de contabilidade do setor elétrico e deverão ser consideradas pela CFF em futuras revisões do manual de contabilidade. Aqui, senhores, trata de um aspecto fundamental, um voto bastante singelo, e aí agradeço a sustentação oral da Bragel, mas a gente separou essa audiência pública na parte instrumental e na parte principiológica. Então, de certa maneira, essa divisão já está presente na proposta e o manual de contabilidade na parte em que afeta direitos dos agentes, ele é definido por resolução e só pode ser aprovado por óbvio, por meio de audiência pública e pelo colegiado. O que teria alguma delegação para a CFF é a parte de instrumentalizar os direitos e obrigações. Então, em tese, não afeta direitos de terceiro. Na verdade, é um detalhamento porque algumas coisas precisam ser consensadas. E como se destacou até na própria contribuição da Abracone, isso é feito já no âmbito de um procedimento em que se busca os consensos entre os contadores na forma de melhor refletir. e é baseado nos princípios. A praxe atual nossa é que a gente acaba mandando essas orientações por meio de ofício. Então, o que a gente está fazendo aqui é estabelecer um procedimento até mais formal do que o que hoje existe, dando um pouco mais de segurança. Mas essa parte que é delegada à CFF envolve o pressuposto da consulta pública por conta desse arranjo que a gente faz de busca de entendimento e consolidação da melhor prática, mas ele escapa por definição do conceito do parágrafo primeiro, porque não deveria afetar direitos de terceiros. Se afetasse, não pode ser delegado, tem que ficar com a diretoria colegiada. Então, toda ou qualquer tentativa de alteração que, eventualmente, um SFF do futuro faça que implique a alteração de direitos, ela tem que ser colocada pelos agentes como algo que não está delegado, porque isso é unicamente da diretoria e tem que passar obrigatoriamente pelo processo de audiência pública. A gente tinha feito, inclusive, essa discussão na abertura da audiência pública sobre como dar clareza a isso. Então, o que a gente está separando no manual é que a instrumentalização, o eventual procedimento, quando você tem uma zona cinzenta, tem que escolher qual é a melhor forma de atender o que está no manual, isso pode ser feito por meio dessa questão instrumental, eventualmente, um ou outro prazo pra apresentação pode ser feito lá também. Mas não se pode criar obrigação nem direito sem passar por audiência pública e só quem tem competência pra isso é aqui, no caso, a diretoria colegiada. Então, por isso, não foi aceita a contribuição da Brajel. Eu volto. O dispositivo. Diante do exposto, se considerando com os processos 48.500.0017.04.2008.51, voto pela edição da resolução normativa na forma da minuta e anexo para aprovar a reestruturação do manual de contabilidade do setor elétrico de forma a contemplar a dimensão principiológica cujas alterações continuam de competência exclusiva da diretoria colegiada da ANEL e a dimensão procedimental cujas alterações serão aprovadas por despacho da superintendente de fiscalização econômica e financeira. Eu voto. Em discussão. Tiago, se eu bem compreendi a preocupação da Brajel no conceito, nós concordamos. Ou seja, eu diria até que, talvez, entrando lá na redação sugerida, não seria nem propriamente que será objeto de audiência pública, não será objeto de delegação pela razão que você comentou. Ou seja, claramente, aquilo que tem afetação de direito e obrigações não pode ser ato praticado pela superintendência, tem que ser pela diretoria e, por ser uma alteração do regulamento, naturalmente, ele tem que ser precedido de audiência pública. Portanto, concordamos, está correto. Tiago, talvez o que vale a pena verificar é só se, no ato, isso está claro. Porque, se não estiver claro, eu acho que podemos agregar uma redação que dê essa clareza, que eu entendi que é a preocupação que foi colocada pela Brajel. Ou seja, não daquela forma, dizendo, qualquer lugar que não será, qualquer ato vir a ser praticado por objeto dessa delegação que tem afetação de direito, não está alcançado pela delegação. Qualquer coisa, sim, que fique claro que, nessa hipótese, o ato tem que ser praticado pela diretoria e, portanto, precedido de audiência pública. Eu acho que a preocupação que traz a Brajel, se não tiver, eu não lio o ato, se não tiver suficientemente claro, vale a pena explicitar para que não haja dúvida em relação a isso. Eu acho que, me parece claro, mas acho que, nesse caso, se há uma dúvida de uma associação, justifica o esforço de introduzir o parágrafo. O Alisson, a gente faz essa redação, resubmete à procuradoria, mas, em termos de direito, a gente concorda, não há muita diferença de entendimento. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela edição da resolução normativa na forma de anota anexa, com essa revisão do dispositivo que nós combinamos, para aprovar a reestruturação do manual de contabilidade do setor elétrico, de forma a contemplar a dimensão principiológica, cujas alterações continuam de competência exclusiva da diretoria colegiada da ANEL, essa principiológica é aquela que tem afetação de direito e obrigações, como nós já falamos, e a dimensão procedimental cujas alterações serão aprovadas por despacho da SFF. Próximo item. E aí